Primeiro de tudo que eu faço aqui, eu faço um levantamento aqui de quais são os critérios, o que eu acho importante no notebook Você pode ter critérios diferentes, então o que eu vou avaliar nele Então o que eu acho importante aqui é o processador e como é que eu vou avaliar Eu vou pegar, cada processador tem um ranking naquele CPU Benchmark Então eu pesquiso o processador de cada um deles, pesquiso aquele ranking do CPU Benchmark e coloco aqui aquele ranking Quanto menor, melhor, então é contínuo, minimizar, beleza? Então tá minimizando Isso aqui sempre vai ser um que é linear, tá? Memória, memória, quantidade de memória RAM, então maximizar, quero sempre maximizar Tela, tamanho da tela, também é legal ter uma tela grande e maximizar HD, NVMe, quanto que tem de NVMe, legal maximizar SSD e por último o HD aqui, tá? VRAM, quanto que ele tem memória de vídeo e quanto que é o preço dele Você poderia colocar outras coisas, como você nem citou aí, questão da velocidade do barramento, da memória, algo do tipo, tá? E aí é o seguinte, eu faço uma consulta na internet, pesquiso aí vários modelos Então eu pesquisei esses modelos aqui, tem 11 modelos, você pode colocar mais, tá? E aí os vários preços distintos ali pra eles Ok, então é isso, a gente faz, coloca isso nessa planilha Beleza, vou fechar, agora eu vou abrir aqui o software O Fit Trade of Ranking Que é o software que faz esse ranqueamento Então eu vou abrir aqui, vou clicar em Open Tá? Tá na área de trabalho Vou escolher aqui a planilha Ele faz a leitura ali da planilha, da worksheet, né? E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é ordenar quais são os critérios que eu entendo como mais importantes pra mim Então pra mim o primeiro critério é o processador O segundo é a memória O terceiro é o NVMe Aí vem o preço, também pra mim é importante, tá? Em segundo lugar, ainda prefiro, pode ser a tela aqui Depois o SSD VRAM E por fim o HD, tá? Então beleza, essa é a minha ordem de preferência aqui Eu prefiro uma máquina com processador melhor, mais memória e por aí vai Ok? Ele vai definir qual o critério mais importante pra você Na segunda etapa a gente parte pra ele em citação O que ele tá dizendo aqui nesse caso? Ele tá dizendo que a consequência A e a consequência B aqui Então olha só, ele vai ter uma alternativa aqui Que ela é muito boa aqui no critério B Tá vendo? Que seria esse último aqui Que é o HD Mas talvez ela não seja tão boa ali no primeiro que é processador Então eu vou escolher aqui o consequência A E aí vai fazendo algumas perguntas desse tipo Entre memória e processador Posso escolher aqui consequência B Vai ter sempre umas respostas nesse sentido, tá? Quando a indiferença ela não é muito grande É que eu não lembro exatamente a ordem que eu fiz ali, né? Mas vamos lá Aqui no caso a indiferença aqui Tá falando que já não é tão grande, ó Tá? Aí eu posso ir fazendo essas respostas aqui Ó Aqui eu posso escolher o B também, ó Depende muito aí de como você tá Você pode ter um volume de respostas aqui Que pode liberar o infinito, tá? Eu lembro que o ar que eu fiz não tinha tido tanta resposta, assim Eu acho que eu não usei a mesma ordem Tá, vamos ver o que ele vai dar aqui Vou botar ali, beleza Ele chegou ali Completou de novo Então assim Ele chegou ali na mesma Praticamente no mesmo ranking que eu tinha colocado antes, ó Então o Ideapad Ele entendeu como a melhor opção Só que esse notebook custa 7 mil, tá? Então De todas essas opções ali que eu tinha de escolha O Ideapad era a melhor A segunda melhor é esse 2AM E aqui entrou o Dell Inspiron, tá? Junto com o Acer Aquele Nitro Que eu tinha mandado Beleza? Então esse aí é o modelinho de decisão Ele é bem aplicado pra você fazer uma escolha, né? Então dado o determinado conjunto de critérios Porque se a gente for lá na planilha Você vai perceber Que nem sempre No notebook ele é melhor em todos os critérios Esse aqui é o melhor nesse, né? Mas ele não é o melhor no preço, por exemplo Ele também não é o melhor na VRAM Então esse aqui é o melhor nesse critério Esse aqui é o melhor nesse, tá? Então o que ele tenta fazer assim? No conjunto da ópera O que ele acha como melhor, beleza? Dá uma olhada aí